Distribuidora de lingerie, essa é especial pra você que gosta de comprar lingerie barato. Gente, é assim, uma loucura, você chega aqui e não sai dessas araras de jeito nenhum, porque é muito barato, viu? Além da quantidade que tem. Olha aqui, quanta calcinha, quanta sutiã tem nessa arara. Aqui short doll também, toque de seda, toque de crepe. E é uma delícia. A Patrícia tem uns pijamas aqui, gente, olha, longão. Esse tá num preço especialíssimo. É aveludado. É aveludado, toque de seda, por apenas R$ 27,90. Olha que detalhe e setinha aqui em cima, nos botões também. Isso, você presenteia a sua mãe, você revende, você compra pra você um pijama mais, um mais confortável do que o outro. Gente, R$ 27,90. É uma maravilha ou não é esse preço? Dá pra revender e dá pra presentear também, né? Aqui, olha, camisola, toque de seda e de crepe também. Olha os modelos, que graça. A quanto você vai fazer cada uma? R$ 11,90 cada uma. R$ 11,90 cada uma. Pelo mesmo preço, você leva aqui, olha, os baby doll também, né? Short doll aqui com bordal. Olha aqui o detalhe, tá? Trabalhado. Aqui, olha, sutiã com armação, inclusive com renda também, tem com detalhe em renda e renda todo aqui também, olha. Exatamente. A quanto? R$ 9,00 o conjunto. Repete. R$ 9,00 o conjunto ainda tem prazo. R$ 30,00, R$ 60,00 e R$ 90,00 sem juros. Facilidade no pagamento. Olha que meias, Monizac, essa marca é boa, hein? Essa meia é resistente, você vai gostar com certeza. Meia masculina, feminina e infantil. E também tem lançamento Tiazinha. Tem lançamento Tiazinha, tem espartilho, máscara, conjuntinho, você vai adorar os preços. De segunda a sábado, das 10h até as 21h, no domingo até as 20h da noite, tá? Até as 8h, no Multilete. Avenida Francisco Matarazzo, número 370, loja 163, na Água Branca e os outros Patricianos. Vila Mariana Multishop, São Miguel no Shop Diretão, vilafrudente.shop, no Shop São Caetano Piso Terra. Telefone 3823-6163. Comprar muito barato.